Fyodor Dostoyevsky, o mago das profundezas da psique humana, teceu narrativas que transcenderam o tempo e ecoam nos recantos mais sombrios da alma. Nascido em 1821 na Rússia kizarista, Dostoyevsky não foi apenas um escritor, foi um anatomista corajoso das emoções, desfilando a essência do sofrimento humano em suas páginas. Seus romances, marcados por uma densidade psicológica única, desvendam as complexidades morais e existenciais. Em Crime e Castigo, Dostoyevsky guia o leitor pelos corredores sinuosos da culpa, onde o protagonista, Raskolnikov, dança na corda bamba entre a justificação intelectual e a angústia moral. É um mergulho intrépido nas profundezas da psique, onde os limites entre herói e anti-herói se dissolvem. Em Os Irmãos Karamazov, o autor orquestra uma sinfonia filosófica, explorando os dilemas éticos através da saga da família Karamazov. As páginas ressoam com debates sobre Deus, liberdade e a natureza humana, personificada pelos irmãos Dmitry, Ivan e Alyosha. Dostoyevsky não apenas retratou a sociedade russa do século XIX, mas também antecipou as fissuras psicológicas que se tornariam inestricavelmente entrelaçadas com o século XX. Sua visão penetrante da alma humana, às vezes sombria, às vezes redentora, influenciou gerações de escritores e de pensadores. Em cada página, Dostoyevsky desafia a complacência moral, revelando os abismos da condição humana. Sua obra é um convite para olharmos para dentro de nós mesmos, confrontar nossos demônios interiores e questionar as fundações de nossas convicções. Dostoyevsky não apenas escreveu romances, ele esculpe o tratado sobre a natureza da humanidade, deixando um legado que resiste ao teste do tempo. e continua a ecoar em cada dilema ético contemporâneo.